Tem amores que são da vida Eu quebro a cabeça, você é a peça que faltava Meu mundo preto e branco, você trouxe cor Meu coração frio, você que esquentou Você chegou e veio pra somar Por toda vida eu vou te amar Meu mundo preto e branco, você trouxe cor Meu coração frio, você que esquentou Você chegou e veio pra somar Por toda vida eu vou te amar É que com você sou tudo, sem você sou nada Um jardim sem flor, um carro sem estrada No meu quebro a cabeça, você é a peça que faltava Meu mundo preto e branco, você trouxe cor Meu coração frio, você que esquentou Você chegou e veio pra somar Por toda vida eu vou te amar Meu mundo preto e branco, você trouxe cor Meu coração frio, você que esquentou Você chegou e veio pra somar Por toda vida eu vou te amar Por toda vida eu vou te amar Embaixo desse teto tem uma relação muito engraçada Não tem amor Não tem amor, não tem nada Nosso pra sempre virou água Antes era frio Antes era frio na barriga Hoje é coração gelado Hoje é coração gelado Pra nenhum dos dois sair machucado Cada um vai pro seu lado Cada um vai pro seu lado Espero que encontre Alguém Alguém que te faça voar Que se não der certo O fim vai dar certo Você sabe bem Aonde voltar Embaixo desse teto Embaixo desse teto Tenho uma relação muito engraçada Não tem amor, não tem nada Nosso pra sempre virou água Antes era frio na barriga Antes era frio na barriga Hoje é coração gelado Pra nenhum dos dois sair machucado Cada um vai pro seu lado Espero que encontre Alguém que faça metade do que eu fiz Vou ficar bem longe Acendo pra você ser feliz Espero que encontre Alguém que te faça voar Que se não der certo O fim vai dar certo Você sabe bem Aonde voltar Tudo vai Tudo vai dar certo Au